O que é o Brasil? 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 Olha, eu torço tanto para esse tempo dar certo, porque aqui tem gente falando, é, porque isso aí não pega tempero, porque não fica bom, eu estou até sonhando com isso. E Deus queira que vai ser um sucesso. Alguns momentos depois... Olha, comadre, eu não prefiro nem comentar, viu? Foda de brincadeira, tem que ficar quietinho, porque senão eu não sei o que vão fazer, não. Vai, vão ter que vir morar aqui em Poça. Não tem frescura com ele, fala os ingredientes. Sabe, porque tem gente que é enjoada, né? Não gosta de contar o segredo. Mas todo mundo comentando que antes, né, que o touro no roleto é aquele negócio que fica cru, que fica cozido. E ele veio cá, ele veio aqui com nós esse final de semana e entregou um touro assado da costela até lá dentro da carne, entendeu? Então nós ficamos apaixonados no serviço de vocês. Já fechei com ele mais dois eventos para ele vir aqui, porque vocês fazem um trabalho diferenciado mesmo, então de parabéns, viu? Tchau. Tchau.